A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1º, de 1 a 10. Ouçamos a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações. E sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o Seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aqui, a leitura da Escritura. Oremos, queridos. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos estas palavras. Nós queremos receber o consolo que vem do alto. Queremos que estas palavras nos animem e nos encorajem no meio das nossas tribulações aqui nesse mundo. Te damos graças pela Igreja de Tessalúnica, pela obra extraordinária do Teu Espírito Santo, pela palavra no meio daquele povo. Te damos graças porque Paulo escreveu esta carta para eles e porque ela foi preservada, inspirada por Ti e chega até nós nessa noite como instrumento da Tua bênção em nosso coração. Pedimos, pois, que apliques os ensinos aqui revelados, ó Deus, ao coração do Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma necessidade constante que os cristãos têm é de serem confirmados e encorajados na fé em Jesus Cristo. Aqui nesse mundo nós enfrentamos constantes sofrimentos, passamos por grandes lutas. Alguns irmãos passam por perseguições severas, atrozes. Há muitas tentações de dentro e de fora. Por isso nós vacilamos, duvidamos, às vezes esmurecemos. Não é de admirar que um dos principais objetivos de todas as cartas do Novo Testamento é exatamente encorajar os cristãos, fortalecê-los, confirmá-los na fé e, de alguma forma, contribuir para que eles não desanimem no meio das dificuldades que nós temos aqui nesse mundo. E, naturalmente, sem fugir à exceção, é exatamente esse o motivo principal pelo qual Paulo escreveu essa carta aos novos convertidos da cidade de Tessalônica. E meu objetivo ao começar uma exposição dessa carta nos cinco domingos que eu ainda tenho aqui é exatamente trazer esse encorajamento, esse fortalecimento que essa carta traz aos seus leitores para que nós possamos perseverar, ficar animados, encorajados, sabendo que no meio das dificuldades o nosso Deus permanece o mesmo e que suas promessas são verdadeiras. Eu queria começar, então, lembrando a vocês as circunstâncias em que essa igreja surgiu e também as circunstâncias em que Paulo escreveu essa carta. Nós lemos no livro de Atos, capítulo 17, que, durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, acompanhado de Silas, ou Silvano e Timóteo, chegaram na cidade de Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia. E, durante várias semanas, o apóstolo Paulo foi à sinagoga, se valendo da sua condição de rabino, para lhe ensinar a palavra de Deus, demonstrando pelas Escrituras que o Messias esperado já havia chegado e que ele era Jesus Cristo. Como resultado do ministério de Paulo, primeiro na sinagoga e depois fora dela, houve numerosas conversões, tanto de judeus como de simpatizantes do judaísmo e também de pagãos, gentios, gregos, que moravam naquela cidade. E não tardou a surgir uma grande perseguição da parte dos judeus incrédulos. Nós lemos os detalhes no livro de Atos, capítulo 17. Os judeus começam a perseguir o apóstolo Paulo, começam a perseguir os irmãos. Paulo é obrigado a fugir da cidade, ele foge às pressas da cidade, com risco, caso contrário, ele seria morto pela turba agitada daqueles judeus incrédulos. De lá ele vai para Bereia, cidade também da província da Macedônia. E de lá para Atenas, que já era uma cidade da província da Acaia. E deseja voltar até Salônica para ajudar os novos convertidos. Os estudiosos calculam que Paulo passou entre três a seis semanas ali naquela cidade. Ou seja, quer seja pelo cálculo mais conservador, pelo cálculo mais liberal, o tempo foi curto. Paulo teve que abandonar o rebanho, por assim dizer. E agora ele ansiava voltar e ajudar aqueles irmãos que ele gerou em Cristo. Havia tão pouco tempo, mas foi impedido várias vezes de fazer isso. Então, finalmente, ele manda seus auxiliares, Silas e Timóteo, visitar a cidade para saber como eles vão. E quando Paulo está em Corinto, que é outra cidade da região da Acaia, finalmente ele recebe notícias. Silas e Timóteo regressam trazendo novidades a respeito da igreja. Os crentes estão bem, eles estão firmes, eles amam o apóstolo Paulo, estão ainda passando por severas provações e perseguições. Há algumas críticas que surgiram com relação à atitude do apóstolo Paulo e também eles aproveitaram para trazer algumas perguntas para Paulo. Afinal, perguntar não ofende. E eles queriam que Paulo respondesse algumas perguntas que eles tinham, porque o tempo que Paulo passou entre eles foi curto. Eles tinham questionamentos a respeito de algumas coisas que Paulo havia ensinado. Então, Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar aqueles irmãos, manifestar sua alegria pelas boas notícias, responder aos questionamentos deles e aproveitar para continuar a instruí-los na palavra de Deus. Aqui no capítulo primeiro da sua carta, nós encontramos o apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, dizendo a eles que se lembrava deles e que orava por eles e afirmando que tinha certeza de que eles eram eleitos de Deus, pelos motivos que Paulo expõe em seguida. O alvo de Paulo, com isso, era exatamente encorajar aqueles irmãos a permanecer firmes no meio daquelas dificuldades que eles estavam atravessando. Vamos então ver essas três partes do capítulo 1. A primeira delas, Paulo menciona aos tessalonicenses que se lembra deles, agradece a Deus por eles e ora por eles o tempo todo. Está aí do verso 1 até o verso 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar nos lembrando, diante de nosso Deus, da operosidade e da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui diz aos tessalonicenses que sempre que buscava a Deus em suas orações, ele agradecia pela vida deles e se lembrava daquele tempo que havia passado entre eles. e particularmente Paulo se lembrava de três coisas que ele diz aqui com o objetivo de encorajar aqueles irmãos. Primeiro, no verso 3, Paulo diz que se lembrava da operosidade da fé daqueles irmãos. Paulo passou um tempo curto com eles, mas naquele tempo ficou claro que os tessalonicenses tinham uma fé verdadeira, porque era uma fé que produziu obras, era uma fé operosa. Embora obras não salvam, mas elas indicam a salvação. Paulo agradecia a Deus porque ele lembrava da operosidade da fé dos tessalonicenses, ou seja, não era uma fé intelectual apenas, não era uma coisa que ficou apenas na cabeça dos tessalonicenses, mas alguma coisa que mudou a vida deles e que os engajou no serviço de Deus. Segunda coisa que Paulo lembrava, ainda no verso 3, era a dedicação do amor deles, a abnegação do amor deles. Mais adiante, na segunda carta aos coríntios, que Paulo vai escrever muito tempo depois, Paulo vai mencionar que foram os tessalonicenses que tiveram a ideia de começar uma oferta para os cristãos pobres da Judéia. Foram eles que tiveram essa ideia. Ou seja, eles se converteram e mostraram que eram convertidos demonstrando esse amor e esse interesse pelos outros, o desejo de ajudar, que é o que Paulo chama aqui de um amor dedicado. Eu me lembro do amor dedicado de vocês, diz o apóstolo Paulo. E não só isso, ele menciona em terceiro lugar, no verso 3 ainda, a firmeza da esperança que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Esperança aqui, vocês têm que lembrar, toda vez que a Bíblia fala da esperança do cristão, a palavra esperança quer dizer certeza, quer dizer certeza. É uma certeza confiante que está aguardando o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Paulo se lembrava que, mesmo em meio às grandes perseguições, tribulações que aqueles cristãos estavam passando, eles continuavam firmes, não perderam a confiança naquilo que eles ouviram como sendo promessa de Deus. Porque Paulo com certeza disse para eles, se vocês creem no Senhor Jesus Cristo, vocês são justificados nos seus pecados, vocês têm a vida eterna e vocês são herdeiros de Deus e herdeiros do novo céu e da nova terra que Deus está trazendo na vinda do seu filho Jesus Cristo. E os tessalonicenses creram nisso, estavam firmes nisso. A esperança deles de participar da vida futura, do novo céu e da nova terra era firme e não estava abalada apesar das perseguições que eles estavam sofrendo da parte dos seus patrícios. Ou seja, Paulo começa a carta dizendo aos tessalonicenses, gente, eu lembro quando eu estive aí, eu me lembro da operosidade da fé de vocês, eu me lembro que o amor de vocês era um amor abnegado e eu me lembro que a esperança de vocês eram firmes. Três coisas que Paulo sempre gosta de destacar, fé, esperança e amor. E todas elas produziram resultado prático, se revelaram através de atitudes práticas da parte daqueles convertidos. Paulo menciona isso não para lisonjear aqueles irmãos, mas porque ele sabe que cristãos precisam de afirmação, cristãos precisam de encorajamento, às vezes precisa de chicote, mas tem vezes que precisa de afago, precisa de carinho, de carinho, precisa de encorajamento, da mão que sustenta, da mão que apoia em meio de todo esse sofrimento que nós enfrentamos aqui nesse mundo. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Irmãos, eu lembro de vocês, eu oro por vocês todo dia, eu me recordo da atitude de vocês, do comportamento de vocês e como isso enche o meu coração. Em segundo lugar, Paulo faz uma afirmação cheia de significado, mas que exige um exame mais próximo, que é a afirmação que ele faz no verso 4. Ele diz assim, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou convencido de que vocês são eleitos de Deus, que vocês são amados de Deus. Ora, queridos, o termo eleição, escolhidos, eleger, como Paulo usa aqui, ele é usado com frequência no Novo Testamento para designar aqueles que antes da fundação do mundo foram escolhidos por Deus para serem salvos mediante Jesus Cristo. E muitas vezes, essa expressão, essas expressões, elas são usadas para designar os crentes verdadeiros. O que significa ser eleito de Deus? Paulo responde, embora não aqui, ele vai responder na segunda carta, eu queria que você abrisse aí, no capítulo 2, da segunda, aos Tessalonicenses, no verso 13, onde ele volta a tocar nesse assunto. Ele diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. na segunda carta que Paulo escreve para eles, ele volta a tratar desse assunto, ele diz, eu tenho certeza que vocês são eleitos. E aí ele fala um pouquinho sobre o que ele quer dizer com isso. Quando ele fala eleitos, ele diz, primeiro, vocês foram escolhidos por Deus, ou seja, é uma escolha soberana que foi feita por Deus daqueles que haveriam de se salvar. Segundo, Paulo diz que foi feito antes da fundação do mundo, desde o princípio, ou seja, quando nem obras havia ainda, quando nenhum mérito havia ainda sido realizado, Deus já havia escolhido aqueles que ele queria para a salvação. E diz aqui que isso porque eles são amados do Senhor, ou seja, o critério de Deus não foi qualquer coisa que ele viu que a criatura ia fazer, porque há muitos que pensam que predestinação tem a ver com presciência, Deus viu quem iria se converter e predestinou. A base da predestinação não é a presciência, mas o amor soberano eletivo de Deus. Por amor, Deus predestinou vocês, diz o apóstolo Paulo aqui, com o propósito que é a salvação e ele diz pela santificação do Espírito e fé na verdade, com isso tapando a boca e cortando qualquer recurso àqueles que sugerem que a doutrina da eleição ela acaba sendo uma desculpa para que a pessoa relaxe e viva do jeito que quiser. A Bíblia consistentemente ensina que Deus nos elegeu para sermos santos. Se não houver santidade, não houve eleição. E você não pode dizer que você é eleito se não houver santidade na sua vida. Então, longe de ser uma desculpa para o crente viver no pecado, a doutrina da eleição é um encorajamento para que ele viva uma vida de serviço a Deus. De volta então à primeira carta, no verso 4, Paulo faz essa afirmação corajosa. Eu sei, ele diz, sabemos porque é ele, Silas e Timóteo que estão escrevendo a carta. Então, ele diz, sabemos, eu, Silas e Timóteo, irmãos amados por Deus, que Deus os escolheu. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele não sabia quem eram os escolhidos de Deus, sabia? Paulo não tinha uma lista dos eleitos, ele não tinha acesso a esse mistério da providência de Deus. O que é que levou Paulo então a dizer isso? Eu tenho certeza que vocês são eleitos de Deus. É o que vem em seguida. No que se segue, Paulo desenvolve quatro atitudes dos tessalonicenses que convenceram o apóstolo, quatro coisas que aconteceram em Tessalônica, que convenceram o apóstolo Paulo de que eles, de fato, eram eleitos de Deus. Haviam sido escolhidos por Deus desde a fundação do mundo. Vamos ver estas atitudes a começar do verso 5. Verso 4. Sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu. Por quê? Primeiro, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção que vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. a primeira coisa que aconteceu em Tessalônica quando Paulo esteve lá pregando o evangelho e que o convenceu de que os tessalonicenses, aqueles que creram em Cristo e entraram na igreja, eles de fato eram escolhidos, foi a maneira como a palavra de Deus chegou até aquele lugar. Ele diz aqui, primeiro, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, claro que com palavras, mas não somente em palavras, mas claro que com palavras. No livro de Atos capítulo 17 nós lemos como foi que Paulo pregou, diz lá que ele chegou na sinagoga, primeiro, ele começou a discutir com os judeus, em seguida ele arrazoava com os judeus, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Essas palavras que estão lá em Atos capítulo 17, elas são muito significativas se você quiser depois acompanhar. diz lá no verso 3 que Paulo expunha a palavra de Deus, a palavra expor no grego significa você abrir o conteúdo de alguma coisa e expor aquele conteúdo. Por exemplo, você pega um piqui, você pega um piqui, você corta o piqui ou abre o piqui e ele vai expor aqueles espinhos que estão lá dentro, aquele perigo que você tem lá dentro. Então, pega outra fruta mais agradável, uma pinha, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Então, a ideia é você abrir alguma coisa e expor o seu conteúdo. Essa é a palavra que Lucas usa lá em Atos 17 para dizer o que Paulo fazia na sinagoga. Ele abria a palavra de Deus para mostrar aos judeus o conteúdo. Qual o significado dessa palavra? O outro verbo que usa, que Lucas usa para descrever a pregação de Paulo, está em Atos 17, verso 3, é que ele demonstrava pelas escrituras que Jesus era o Cristo. A palavra demonstrar em grego significa literalmente colocar uma coisa ao lado da outra e o significado é simples. Paulo chegava e dizia, está vendo aqui o Antigo Testamento, está aqui a figura do Messias, o Antigo Testamento dizia que o Messias ia fazer isso, isso, que ia sofrer, que ia morrer em tudo. E aqui, vou colocar de lado, a vida de Jesus Cristo, sofreu, morreu, ressuscitou dos mortos, compare um ao lado do outro e você vai ver que Jesus é o Messias. Ou seja, Paulo demonstrava pelas escrituras que Jesus de Nazaré era aquele que havia sido prometido por Deus. Esse tipo de pregação foi acompanhada, diz aqui Paulo, voltando agora para os Tessalonicenses, esse tipo de pregação foi acompanhada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo usou essa palavra e convenceu não só os judeus, lá na sinagoga onde Paulo demonstrava isso, mas também mulheres e homens piedosos que viviam em torno da sinagoga e também os pagãos e os gentios daquela cidade. Um grande avivamento espiritual começou. Por isso, Paulo estava convencido de que os Tessalonicenses eram eleitos, porque onde há eleitos, a palavra de Deus vem com poder e autoridade. Quando não tem, entra aqui, sai aqui. é um mero discurso religioso. Você parece que está discursando para estátuas, você está discursando para pessoas mortas, você está pregando e você não vê nenhum efeito, não vê nenhuma reação. Já me aconteceu muito. Chegar em alguns lugares, em algumas audiências e pregar. e em outros lugares a gente vê a alegria, vê o desejo, a vontade, a gente percebe que a palavra veio com poder e mexeu os corações, as pessoas foram persuadidas ou pelo menos tiveram interesse despertado para conhecer mais a palavra de Deus. Paulo então media, ele podia dizer, eu sei que vocês são eleitos, porque quando eu preguei aí, expus a palavra de Deus aí, essa exposição foi acompanhada pelo poder de Deus. Isso produziu muita convicção, final do verso 5, não é? A palavra de Deus chegou no poder no Espírito Santo em plena convicção. Essa convicção, Paulo pode estar dizendo, nem sempre a gente consegue entender o que Paulo está dizendo, ele pode estar dizendo que ele falou com muita convicção ou ele pode estar dizendo que essa pregação acompanhada pelo Espírito Santo gerou convicção no coração dos tessalonicenses que é a interpretação mais provável. E era isso que convencia Paulo de que eles eram eleitos, porque depois de ouvirem a exposição da palavra de Deus no poder do Espírito Santo, eles foram convencidos, eles estavam convictos de que o que eles ouviram era a palavra de Deus. Veja aí, no capítulo 2, no verso 13, nós veremos esse capítulo no próximo domingo, mas eu já vou adiantar, ele diz assim, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que ao receberem a palavra que de nós ouviram que é de Deus, vocês, tessalonicenses, acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês os que creem. Aqui nessa mesma carta, Paulo vai dizer, nessa passagem para eles, eu dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra que eu preguei não como palavra de homem, mas como de fato ela é a palavra de Deus, gerou convicção no coração deles. Por que que Paulo pode dizer, eu sei que vocês são eleitos, primeiro, porque a pregação e o ministério da palavra no meio deles foi frutífero, produziu convicção, veio com autoridade, veio com poder. Segunda razão que Paulo acrescenta para aquela declaração, eu sei que vocês são eleitos, está aí no verso 6, quando ele diz assim, e vocês se tornaram, depois que ouviram aquela palavra, ele está ainda desenvolvendo, eu sei que vocês são eleitos, vocês ouviram a palavra e verso 6, se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo apesar dos muitos sofrimentos, vocês se tornaram nossos imitadores, diz o apóstolo Paulo, quando ele diz nossos é meu, de Silas e de Timóteo, que eram os três missionários que foram até Tessalônico, vocês se tornaram nossos imitadores, a palavra imitador nos nossos dias tem um sentido pejorativo, imitador é alguém que não tem criatividade, é alguém que não tem criatividade, é alguém que não tem iniciativa, mas a palavra imitador no Novo Testamento é sempre usada no sentido positivo, como alguém, imitador é alguém que tem um referencial bom, um referencial bíblico correto e que segue aquele referencial, quando Paulo diz vocês se tornaram nossos imitadores, não está fazendo nenhuma sugestão assim, vocês não tem criatividade ou vocês não tem iniciativa e vocês estão seguindo a gente, não, ele está simplesmente dizendo, nós somos enviados de Cristo, nós pregamos a palavra de Deus, somos aqueles que fomos mandados por Deus para dizer toda a verdade, vocês creram nessa palavra e vocês nos tomaram como modelo, porque ao seguir-nos, ao nos usar como modelo, vocês na verdade estão fazendo de Cristo o modelo de vocês, particularmente Paulo está se referindo a uma coisa em que os tessalonicenses estavam imitando, é que eles receberam a palavra de Deus com muita alegria, na verdade, Paulo diz aqui, vocês receberam a palavra de Deus com alegria do Espírito Santo no meio de muitos sofrimentos, é nesse sentido que vocês se tornaram nossos imitadores, basta ler o livro de Atos e as cartas de Paulo para a gente descobrir que Paulo, ele recebeu e transmitiu a palavra de Deus sempre com muita alegria no Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos, perseguições, privações, traições, enfim, toda sorte de atribulação imaginável aqui nesse mundo o apóstolo Paulo sofreu, mas isso não impediu de que ele transmitisse a palavra, recebesse a palavra e transmitisse a palavra com alegria e foi a mesma coisa na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Deus que recebeu do Pai palavras de vida para nos dar, ele foi perseguido, rejeitado, traído, torturado, preso, mesmo assim ele tinha o gozo, a alegria de ser o verbo de Deus, trazer a palavra de Deus, a palavra que salva para o seu povo e nesse sentido os tessalonicenses eram imitadores de Cristo e de Paulo porque eles também receberam o evangelho com muita alegria no meio de muito sofrimento, aqui está então a segunda razão pela qual Paulo disse eu tenho certeza que vocês são salvos, eu tenho certeza que vocês são eleitos, primeira razão, porque vocês receberam a palavra de Deus, segunda razão, porque vocês receberam esta palavra com muita alegria mesmo no meio de tantas perseguições e assim vocês se tornaram os nossos imitadores e quem se torna imitador acaba se tornando modelo que é o que ele diz nos versos 7 e no verso 8 assim vocês se tornaram modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares a ponto de não termos mais necessidade de dizer nada a respeito disso a terceira coisa que aconteceu e que convenceu o apóstolo Paulo de que os tessalonicenses eram eleitos é o fato de que a experiência deles foi usada por Deus para repercutir o evangelho na região da Macedônia e da Acaia não significa necessariamente que eles tinham mandado missionários porque a igreja era muito nova não está falando aqui do trabalho missionário mas está dizendo que a experiência deles a conversão deles a mudança que foi operada no meio deles em tão pouco tempo e com tanta intensidade com tanto poder com tanta clareza aquilo repercutiu ali na região da Macedônia e além foi até para Acaia e em outros lugares e nos lugares onde Paulo passava chegava a notícia do que tinha acontecido em Tessalônica e então os crentes de Tessalônica que primeiro se tornaram imitadores do modelo de Paulo agora eles eram modelo para outras igrejas era um modelo de conversão de fidelidade no meio das perseguições de esperança no meio do sofrimento de operosidade do amor de abnegação no trabalho que fazia de fato era uma igreja que se tornou paradigma ela se tornou um exemplo para as demais igrejas mais adiante quando Paulo está levantando a coleta para os pobres de Jerusalém ele diz a igreja de Corinto vocês tem que fazer com uma igreja de Tessalônica porque apesar de serem pobres de estarem passando por perseguições sofrendo de profunda pobreza eles deram além dos seus recursos deram mais do que podiam tinha virado mito já a igreja de Tessalônica uma lenda já no meio dos cristãos daquela época Deus estava usando o que aconteceu lá para espalhar a palavra de Deus Paulo diz eu não preciso nem falar mais nada porque quando eu chego todo mundo já sabe o que aconteceu em Tessalônica isso levava Paulo a concluir que o que aconteceu em Tessalônica foi uma obra genuína de Deus foi algo do Espírito Santo de Deus e Deus só faz isso onde tem eleitos onde não tem eleitos pode ter pregação pode ter culto pode ter palavra pode ter campanha da vitória pode ter campanha de libertação pode ter campanha disso campanha daquilo outro mas é só onde há eleitos que a palavra de Deus vem com poder salvador e transformador por isso Paulo estava convencido mas tem uma quarta coisa que convencia Paulo da eleição dos Tessalonicenses está aí no versos 9 e 10 ele diz porque no que se refere a nós verso 9 as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra da ira vindoura Paulo aqui em último lugar menciona a conversão radical dos Tessalonicenses como evidência de que eles eram eleitos de Deus ele diz Paulo diz aqui que aquele testemunho dos Tessalonicenses impressionava as pessoas particularmente a conversão que havia acontecido com eles converter-se significa mudar de maneira radical a direção da sua vida você está indo nessa direção você faz um retorno e volta na direção contrária é isso que a palavra converter no original grego significa e essa conversão ela requer primeiro reconhecimento do erro do presente caminho arrependimento abandono dos caminhos antigos e uma mudança no curso da vida no caso aqui Paulo viu duas coisas que mostravam que a conversão dos Tessalonicenses era real e que portanto eles eram eleitos de Deus primeiro no verso 9 ele diz ainda eles falam como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro antes que Paulo chegasse em Tessalônica pregando o evangelho os moradores de Tessalônica eram membros das religiões populares que abundavam na Grécia daquela época havia as religiões de mistério eram religiões que traziam deuses da Frígia e que exigiam rituais secretos e desconhecidos através dos quais os iniciados mantinham comunhão e união com esses deuses havia a religião tradicional dos gregos que era descrita nos escritos de Homero o poeta cego a Ilíada e a Odisseia onde se fala de Zeus Netuno Plutão Afrodite Marte todos aqueles deuses que Hollywood pegou a franquia e fez filmes a respeito então era a religião oficial da Grécia era a religião tradicional dos gregos o Monte Olimpo onde estavam todos os deuses e havia a religião oficial do Império Romano que era o culto ao Imperador em cada uma das cidades provinciais capital havia um templo erigido em memória do Imperador cujo título era Augustus que significa divino Augustus César Tibério Augustus e por aí vai então eles não sei como é que alguém põe o nome desse num filho mas tudo bem mas aconteceu isso aí não é então ao chegar a palavra de Deus em Tessalônica acompanhada pelo poder do Espírito Santo esses pagãos largaram os ídolos largaram a idolatria eles viram que aqueles ídolos eram resultado da imaginação humana e Paulo diz aqui que eles se voltaram para o Deus vivo em contraste com aqueles deuses mortos que eram estátuas feitas de pedra pau bronze ouro metais preciosos não eram nada eles se converteram abandonaram a antiga religião pagã e creram em Jesus Cristo o filho do Deus vivo então isso é conversão quando uma pessoa larga os seus deuses quando ela abandona a sua idolatria e ela se volta dá um retorno para servir completamente ao Deus vivo Paulo viu isso acontecer e é por isso que ele diz eu sei que vocês são eleitos porque que eu sei que vocês são eleitos porque houve conversão na vida de vocês porque vocês largaram o pecado vocês largaram aquela religião falsa vocês mudaram de vida abandonaram o erro compreenderam a verdade e resolveram seguir a verdade mas tinha também uma outra coisa que convencia Paulo daquela conversão de que essa conversão era verdadeira e que portanto era sinal da eleição está no verso 10 final do verso 9 ele disse assim vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra da ira vindoura a esperança escatológica da vinda de Cristo no último dia era um sinal para o apóstolo Paulo de que eles eram verdadeiramente eleitos aqueles a quem Deus elegeu e chamou pela sua palavra e converteu pelo Espírito Santo na instrumentalidade da pregação ou de outro meio essa pessoa não somente vai largar os ídolos mas ela vai se voltar para Deus e ela vai se voltar para Deus não somente para servir a Deus mas para esperar em Deus e o que ela espera Paulo diz aqui espera primeiro a vinda do filho de Deus Jesus Cristo segunda que ele venha dos céus onde ele está agora porque ele está vivo terceiro ele está vivo porque ressuscitou dentre os mortos e quarto é ele quem nos livra da ira vindoura há uma ira que está vindo sobre o mundo a ira de Deus que será derramada sobre o mundo em julgamento contra os ímpios trazendo destruição e sofrimento eterno mas o filho de Deus Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos ele nos livra da ira vindoura porque que ele nos livra da ira vindoura porque ele já experimentou essa ira em nosso lugar porque na cruz do calvário ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus por isso quando ele vier em glória ele vai nos livrar da ira vindoura e essa é a esperança do crente quer uma definição do crente? está aqui é aquele que aguarda dos céus a vinda do filho de Deus que vai livrá-lo da ira vindoura porque ele ressuscitou dentre os mortos venceu a morte venceu o inferno venceu a condenação por isso Paulo pode agora dizer vocês agora podem voltar lá para o verso 4 e vocês vão entender porque Paulo disse eu sei irmãos que Deus escolheu vocês eu sei que Deus escolheu não é que Paulo tinha acesso a lista de Deus dos eleitos não é porque essa lista Deus não deu a ninguém nem o apóstolo Paulo mas Paulo sabia quais eram as evidências de uma pessoa que é eleita porque uma pessoa que de fato foi eleita por Deus essa eleição nunca vai ficar escondida ela vai se manifestar e ela se manifesta através desses pontos que nós mencionamos aqui eu quero me encaminhar para a conclusão perguntando o que é que então a luz de tudo isso nós podemos aprender eu juntei aqui quatro ou cinco pontos como sendo pontos de doutrina que nós podemos tirar dessa passagem aqui eu queria que você escutasse com atenção o que é que essa passagem nos ensina na verdade tem muita coisa que ela nos ensina a dificuldade do pregador ele tem que ser seletivo ele tem que pensar o que do texto é mais útil para e relevante para a audiência que ele está pregando então o que é que nós podemos aprender aqui primeiro que Deus usa a pregação da palavra para chamar os seus eleitos de maneira eficaz mudando suas vidas completamente Deus chama os seus eleitos através da pregação da palavra não é isso que Paulo está dizendo eu sei que vocês são eleitos porque é que eu sei que vocês são eleitos porque quando eu estive aí a palavra de Deus foi pregada com autoridade e poder e gerou convicção em vocês a pregação da palavra é a maneira pela qual Deus colhe os seus eleitos isso é a resposta aquela pergunta que as pessoas geralmente fazem por que pregar se Deus já elegeu quem ele quis para a salvação a resposta é que eu não sei quem são os eleitos mas eu sei que Deus vai usar a pregação para chamá-los por isso que eu prego indistintamente em todo lugar a quem quer que seja o fato de eu desconhecer a lista dos eleitos não impere de que eu ofereço o evangelho em bona fide de boa fé e com sinceridade a todos os que me ouvem não me impere de dizer a eles se você se arrepender dos seus pecados você será salvo crê em Jesus Cristo e o eleito ao ouvir isso ele vai crer o Espírito Santo vai habilitá-lo a crer vai capacitá-lo a crer no evangelho segunda lição que eu queria tirar para nós aqui é que a certeza da nossa salvação ela é baseada na nossa perseverança aqui nesse mundo eu sei que uma das dúvidas que o cristão costuma ter especialmente quando ele é exposto a doutrina da predestinação é se ele é eleito pastor como é que eu sei que eu sou eleito como é que eu sei que Deus me escolheu como é que eu sei que Deus me elegeu de entre a humanidade juntamente com tantos outros para a salvação e não para a perdição a resposta é que isso não está dentro de você se você for procurar certeza de salvação olhando para o seu próprio coração você vai encontrar trevas confusão dúvida e subjetividade mas a certeza da sua salvação é encontrada objetivamente olhando para fora mais exatamente para o seu comportamento você tem que responder a seguinte pergunta eu vejo em mim as marcas de um eleito acabei de dar aqui três ou quatro marcas de um eleito baseado no que o apóstolo Paulo perguntou então o que eu digo é você tem essas marcas Paulo falou da operosidade do amor ele falou da abnegação desculpa a operosidade da fé da abnegação do amor e da firmeza da esperança ele falou da conversão dos ídolos a Deus ele falou de receber a palavra com alegria mesmo no meio de muito sofrimento e de muita tribulação a pergunta é essas coisas existem na sua vida não estou dizendo num grau perfeito porque se nós formos esperar alguma perfeição para podermos concluir que estamos salvos todos vamos morrer na incerteza mas a pergunta é você vê traços disso na sua vida há anseios em você por isso há indícios há mostras de que estas coisas estão acontecendo em sua vida o seu coração deseja estas coisas vamos começar com a palavra o que a palavra de Deus produz em você aqui nós vemos que ela ela produz poder ela produz convicção ela produz grande alegria a pergunta é existe isso na sua vida quando você lê a bíblia quando você escuta a palavra de Deus ou lê um livro sobre a palavra de Deus escuta um áudio da palavra de Deus ela lhe dá gozo alegria ela que lhe consola no meio do sofrimento e da perseguição no meio das angústias nas dores desse mundo se a resposta é sim então você já pode ticar lá o número um você já pode ticar segunda quem são os seus ídolos quem são os seus referenciais quem são os seus modelos jogador de futebol artista de televisão filósofos intelectuais desse mundo quem são as pessoas que fazem a sua cabeça quem são os seus referenciais referenciais os referenciais de uma pessoa para mim diz tudo macaco velho professor macaco velho já orientei dezenas e dezenas de dissertações de mestrado e doutorado primeira coisa quando o aluno me entrega o trabalho pronto sabe onde é que eu vou bibliografia primeira coisa vou nem olhar o índice primeira coisa eu vou para a bibliografia quais são as fontes dele quem ele leu em quem ele se inspirou quem é o referencial dele porque isso diz tudo eu já sei o que eu vou esperar no trabalho a partir do referencial da bibliografia que representa o referencial teórico do aluno então a minha pergunta para você nessa noite é quem é que faz sua cabeça quem é que está na sua bibliografia eu já quase que ia perguntar quem é que está no seu podcast no seu playlist quase que eu ia perguntar mas eu tenho medo de alguém dizer sertanejo não quero expor ninguém a vergonha então você entende o que eu quero dizer uma das coisas que convenceu Paulo de que os tessalonicenses eram crentes é que o modelo deles o referencial deles eram estes missionários estes pregadores estes homens de Deus e através deles o Senhor Jesus Cristo agora se na sua bibliografia de vida não tem autores cristãos se no seu playlist não tem música boa que edifica que abençoa que faz crescer se na relação de amigos não tem pessoas maduras que você possa olhar como alguém um irmão mais velho alguém que possa lhe dar um conselho em quem você possa se espelhar se ao contrário os modelos da sua vida esse pessoal que vive no Facebook esses falsos intelectuais esbano de artista e tudo mais então alguma coisa está errada na sua vida alguma coisa está errada na sua vida então essa é a resposta à pergunta como é que eu sei que eu sou eleito de Deus leia a Bíblia faça a comparação está aqui o retrato de um eleito está aqui a minha vida ponha um ao lado do outro e chegue você mesmo a conclusão se você é eleito ou não se você chegar a conclusão e dizer eu não sei se eu sou eleito eu tenho dúvidas então quem sabe está na hora daquela conversão aquela conversão radical mudança de vida fazer um levantamento da sua história e verificar diante de Deus se de fato a obra de Deus no seu coração é genuína ou se é um fake alguma coisa que parece ser Deus mas no fundo é apenas emoção outro ponto de doutrina que eu queria trazer aqui para nós é que é essa certeza da nossa eleição que nos faz perseverar aqui nesse mundo o que me faz perseverar aqui nesse mundo é essa convicção de que Deus me elegeu que Deus me amou e que ele mandou seu filho morrer por mim mas paradoxalmente o fato de que Deus me elegeu e me predestinou para ser dele não significa que eu não preciso de encorajamento vocês percebem a tensão que há no texto aqui Paulo diz vocês são eleitos isso deveria encerrar o assunto vocês são eleitos de Deus pronto se são eleitos Deus vai terminar o que ele começou nada vai separar vocês do amor de Deus mas Paulo diz vocês são eleitos e em seguida ele continua quero encorajar vocês olha eu sei que vocês estão no caminho certo persevera vocês estão dando exemplo ou seja as duas coisas andam juntas o fato de que eu sei que sou eleito não quer dizer que eu não preciso que alguém chegue para mim e diga assim pastor eu estou vendo que o senhor está precisando de encorajamento eu estou vendo que o senhor está desanimado pastor não desanima não lembra das promessas de Deus lembra das promessas de Deus o fato que eu eu tenho essa convicção não significa que Deus não use pessoas e meios para afirmar essa convicção em mim nos dias mais difíceis da nossa vida que todos nós temos dias de trevas dias de confusão dias de dúvida tão bom quando alguém chega para nós e traz uma palavra de conforto como o Paulo está fazendo aqui lembra como ele começou gente eu oro por vocês todo dia eu me lembro quando eu estive aí vocês foram uma benção vocês foram uma benção imagina você está falando dizendo gente vamos emoldurar isso aqui é de Paulo Paulo olha vamos emoldurar isso aqui diploma de eleito está lá assinado apóstolo Paulo ele está fazendo isso está encorajando a igreja ele diz que são eleitos mas os encoraja com isso e eu termino então queridos com algumas aplicações primeiro aqueles que estão aqui nessa noite e que querem um avivamento espiritual genuíno eu me incluo entre eles sempre orei para o avivamento sempre quis o avivamento espiritual durante muitos anos eu confundi avivamento com outra coisa hoje eu sei que avivamento é isso aqui avivamento é quando a palavra de Deus é recebida com poder e ela muda vidas e transforma vidas de maneira radical aqui você nota que Paulo não menciona nada extraordinário aqui se você ler o relato de Atos 17 que é o relato do tempo que Paulo passou lá em Tessalônica não menciona nenhum milagre de Paulo teve nada extraordinário tudo parece totalmente normal pregação conversão mudança de vida parece corriqueiro mas às vezes as pessoas associam avivamento com grandes manifestações sobrenaturais não necessariamente estou dizendo que Deus não possa fazer mas isso é avivamento quando a palavra de Deus vem com poder e ela é recebida com convicção ela muda vidas esse é o avivamento que nós queremos o resto é só ilusão talvez você esteja confuso nessa noite com o ministério de homens que dizem ser enviados de Deus mas que ensinam outro evangelho a pergunta é que tipo de frutos a pregação desses homens produz que tipo de povo o ministério deles resulta Jesus disse que nós conheceríamos os falsos profetas pelos frutos que eles produzem o ministério de Paulo produziu esse tipo de fruto você pode fazer a mesma coisa olhar para o ministério destes homens de homens que se apresentam como enviados de Deus e perguntar que tipo de fruto eles estão produzindo queridos que Deus nos conforte nessa noite sabemos que podemos ter certeza da eleição sabemos de que forma essa certeza pode nos chegar resta que você nessa noite diga a Deus Deus eu quero que o Senhor me assegure eu quero que o Senhor me conforte eu quero que o Senhor me fortaleça para que no meio das minhas tribulações e no meio das minhas angústias eu possa ficar firme em Ti firme na esperança daquilo que o Senhor prometeu é assim que Deus fortifica a sua igreja oremos graças ao Pai pela tua palavra pelo Espírito Santo graças pelos primeiros missionários apóstolos que ensinaram a tua palavra por aqueles que nos transmitiram essa palavra por escrito e a explicaram para nós os pastores e mestres nós te agradecemos por isso e nós eu te peço Senhor que nessa noite teu povo seja encorajado a buscar a plena certeza da sua eleição para que se sinta confortado no meio desse vale de lágrimas em que nós vivemos dá-nos a tua graça e fortalece-nos sempre no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por quem essa convicção nos vem amém e aí A CIDADE NO BRASIL